Pronta? Um, dois, três e... Sua palavra é uma semente Meu coração é uma terra boa Então faz essa semente brotar Faz ela crescer, geminar Teu espírito convence Vou editar o meu comportamento Deixar o velho homem pra trás E aquelas coisas de criança Eu vou crescendo, absorvendo Desenvolvendo amor em Deus Vou crescendo, absorvendo